Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar, que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias dêem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. E eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias dêem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar, que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar, que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas como passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude, e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar, que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. E eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. E eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido, porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente, porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente, porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido, porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso, porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas pelo passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou paciente. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas por um passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grave porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com as minhas operações. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são como sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com a minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grave porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas minhas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias dêem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem decidido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas minhas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultado, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes, é só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas como passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem decidido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são como sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são como sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas pelo passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas minhas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grave porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias dêem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas por um passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperado. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias dêem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas como passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas minhas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias têm resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar com as minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas como passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com um trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias dêem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá, que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente. Eu sou persistente e nunca desisto. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro com o trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operações começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo o que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou persistente e nunca desisto, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem-sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias deem resultado. Eu sou paciente, por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto a elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente, por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader, por isso eu sou bem sucedido. Eu sou muito grato porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. É muito fácil ganhar dinheiro como trader. É só trabalhar nas estratégias e esperar os resultados. Enquanto eu espero uma operação começar a dar lucros, eu já vou criando outras operações. É muito bom saber que é só aguardar e as minhas operações começam a dar lucro. Eu sou paciente porque eu sei que as coisas sempre dão certo para mim. Tudo que acontece comigo é só para melhorar ainda mais as coisas. Eu sou calmo e paciente porque eu sei que tudo acontece no tempo certo. É muito bom saber que tudo sempre dá certo para mim. Basta eu fazer a minha parte e esperar que o universo faça o resto. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente e sei esperar. Isso faz toda a diferença. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso porque eu sou paciente. Enquanto eu espero as minhas operações darem resultados, eu já vou criando outras. Por isso os meus rendimentos estão sempre crescendo. Eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader bem sucedido porque eu sei esperar que as minhas estratégias tenham resultado. Eu sou paciente. Por isso as minhas operações sempre dão certo. A minha paciência me ajuda a ganhar muito dinheiro com as minhas operações. As minhas operações são como sementes. Eu planto elas, espero e sei que dentro de algum tempo elas vão dar resultados. É muito bom poder trabalhar nas minhas operações e aprender com elas com o passar do tempo. Eu sou um trader de sucesso porque eu sei observar e aprender com as minhas operações. É muito bom saber que é só trabalhar na minha estratégia e deixar lá que em pouco tempo ela vai dar resultado. Paciência é uma virtude e eu sou um trader de sucesso porque eu sei esperar. Eu sou paciente. Por isso eu aprendo cada vez mais e os lucros aumentam em tanto. É justamente por saber esperar que eu consigo fazer as minhas estratégias funcionarem e ganho tanto dinheiro assim. Eu sou bem-sucedido porque eu consigo identificar o que funciona nas operações. Saber esperar faz total diferença para um trader. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu sou muito grávida porque as minhas operações são que nem sementes. É só esperar que elas florescem. Sim. É só ser. Obrigado.